Oi cabecinha de Cuiper, cadê? Cadê? Ah, eu pedi meu cachorrinho, olha a Lulujinha, o cheiro é tão lindinho, iha, iha, o cheiro de porco, sempre você aprontando, não é só pestinha, você sempre faz uma outra coisa, ai, um, tá com cheiro, você não tomou banho, né? Foi você que não tomou essa porquinha, esse porco, pera aí que eu tô indo aí fora, como que é o nome dela, Nina? É Nina o nome dela, último nome pra dar um porco, é o nome da nossa tia, Nina, eita, a porca é desgraçada, e por que você tem que, vai tomar banho, por que você sempre, vai ficar na nossa cortina de água, por que você sempre tem que estar com essa tiara, olha, tá faltando até cabelo, Como você? Quer ver? Tira essa tiara aí, cadê? Coisa mais feia, e tira se procurando de casa, coisa mais nojenta e um porco, tirei, cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você sem a tiara, eu quero ver como que você fica sem a tiara, toma banho, ai, meu tio velho, deixa eu ver como que você fica, você fica como estive? Coisa mais feia, irmãzinha, Não é isso, não é isso, coisa mais feia, bicho, ai, cadê, cadê ela, eu quero ver onde que você tá, se tá se escondendo, minha, como assim, ai, meu Deus, que bicho mais feio, como que você fica, cabelo armado, Põe agora, põe a tiara pra mim, pra ver como fica, enquanto eu só vou dar comida pra mim, a escada, a escada tá com coisa, tá quebrada, como que você tá quebrando isso? Não, é que eu malho muito, uuuh, o parque tá com um de vida, meia vida já, o que que você fez tanto com a menina? Eu já pulei, eu já pulei numa montanha, sai daqui, mata ela, é mãe, é porque eu malho muito, ó, ó, porque eu malho muito, ó, E qual amiga, da, da Claudete, da Claudete? Não é da, da Natasha? Não, é brincadeira, é da, então hoje eu vou pra, porque ela meio, a lelé da cuca, né, eu vou lá, ali, humilde, hoje já é domingo, então dá pra, não, né, você não pediu pra mim, ah lá, parece que eu levou algum bolo? Você, ah, você foi comprar bolo no mercado, né, então dá aí para mim, ah, ah, acabou que ele, não faz mal mais nada, Cuidado, eu dei dinheiro suficiente tem um vidro aqui na sala imaginação que legal esses aqui eu não sou carnífora não é que você devorou? mentira, eu nunca devorei filho nenhum me dá o bolo, eu sei que você está escondendo para comer depois meu Deus, devastaram a casa você viu a nova sala que eles fizeram para nós? olha para lá cadê? cadê o bolo? você disse que ia comprar cadê o bolo? oi? eu estou indo então com árbitro e agora eu vou lembrar isso é concreto, eu tenho força é para não perder opa, desculpa não, eu errei o que eu acaso cadê o bolo? eita, você tem mais sonho do que eu? sou a peste obrigado, eu sou pestilhense e cadê teu musculão ele sumiu com o resto do corpo eu peguei com o bolo eu peguei com o bolo fica ai eu vou levar meu cachorro gente, uma vez se matou meu gato o pão sol ai, cuidado ai, cuidado você vai junto? como é que você vai na casa da minha amiga? na casa da minha amiga? então vai espera, deixa pegar um pouquinho aqui da índia espera então a mãe do cachorro eu vou levar ela junto vem aí de cachorro tchau tchau ui, espera ai, o que? eu já espero tá levando o bolo ainda a mãe papai de porco? vou tá na casa da minha amiga cadê ele? não sei, eu vou de a pé por causa que vem aqui tô com preguiça cadê a casa da minha amiga? pegada parece que tem uma hora no pão sabe que ela queria fazer a carne assada? ai, olha aqui a casa dela nossa creta que banheiro bom tomara que a casa não seja pior hum eu vou comer minha carne podre minha creta, mulher louca rainha eu não forra ainda é você põe a dente nova? com dinheiro? do salário? hum porque cai no bolo bolo e por que tem o o teu chão assim é de terra meio com falta o dinheiro e a cama é de que? a cama é de bolo eu preciso ir no banheiro não pode? ai tem um zóio aqui no banheiro e só confiar? a culpa foi o sapo com o martinho aqui tá licença? e com que que você toma banho? você quebrou o vaso ih, acabou só a tampa ih, agora eu tenho que fazer um passo a perfeitar tá licença tá bom, tá bom, tá bom tá bom tá bom, tá bom e aí olha a porra vamos ver o que tem aqui ih, preso nem tem água eu trouxe um bolinho pra nós comer bolinho? não, não comemos bolinho comemos terra não, mas eu como boa mas eu como boa mas eu como boa carne podre e tá dura ai essa aí é a minha carne vai ter vontade de tomar um pouco de água mas tá quente ai eu vou tomar um pouco cadê a torneira? ali ó tem alguma coisa aqui? que é putinho você tem um olho de sapo assim? tem tem muito olho de sapo assim? eu quero um frasco pra mim pegar essa poção isso daqui toma mais eu quero essa poção calma é bom poção poção espumantão tomara que seja bom mesmo você acabou com a minha mão e com a miséria ai você me deu uma cumba uma cumba é nada ai meu Deus que deu na barriga vai lá é slime depois eu trouxe o bolinho pra minha comida você vai comer slime eu trouxe o bolinho pra minha comida eu trouxe o clube é bom pra saúde e a minha e a tua irmão nem eu não sei onde que ta ela disse que vai pra casa a amiguinha dela disse que é com o porco eu não sei onde que ela ta vou vou caçar slime então vai afogado vai caçar slime ai aquela mulher maluca foi caçar slime ô querida me ajuda aqui me ajuda tem uma criança tem uma criança gritando me ajuda parece que só faz a minha irmã essa água é lula ai que bicho maior feio quem é você menina sou tua irmã ai o porco que levou eu num lugar muito cheio de espírito você perdeu essa tiara perdeu? ai eu comprou ai morreu na fã ai morreu a nina de volta espera vai começar a gravar levante já eita menina sumiu ui ai que bom ui ai que é essa mulher maluca eu trago aqui vou caçar eu não vou caçar eu não vou caçar eu não vou caçar é ela fica falando mais alto mesmo querida não faz mal não agora você pode pegar um cheque do meu porco o que? se quer um cheque dá um papel dá então ai tá comendo comida eu levei o bolo a mulher nem quis comer deixa eu assinar o cheque dá um livro ai que eu assine o cheque dá um livro ai um livro livro? livro? eu quero fazer nenhuma coisa pra mim tá bom eu vou ter o cheque ali tá bom ó tu mandando um livro cadê o livro? que lindo que lindo nossa é minha bolsa aqui achei você carrega uma bolsa minha carrega uma bolsa deixa eu ver tá tan 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 thank you thank you thank you thank you tan 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 eu queria pegar ali tá do teu lado vê o que que tá escrito aí então descabelado é vai amor de deus coisa mais fácil é saco é batata essa burra não vou te dar um cheque não vou é obrigada sangeschina mano ok documento mas é só need i Socorro, viado. Paca fogo na floresta? Ah. Você arrumou. Meu Deus. Ai. Socorro. Sai dele que tá fora. E cadê a menina? Ai. Eu vou morrer. Morri. Apareci em casa. Assim aquela louca. Você nunca vai saber como é o cheiro. Nossa, eu vi muito o Jackson. Não tem casa. Eita, a menina é gostinho. Socorro. Socorro. Não, 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 não. Acabou o vídeo. E aí, foi. E aí, foi.